No canto azul, conhecido pelo seu pênis extremamente desenvolvido, Tiago Pissagor da Paiva! E no canto vermelho, deputado por frequentemente não levantar o caralho, Alexandre Pichamurcha Santo! A C-World, dress me up, make it tight, I'm your dolly! You're my doll, rock and roll, feel the glamour in pink, kiss me here, touch me there, hanky-panky, you can touch! Let's get ready to rumble! Round one! 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 Quero que o jogo limpo, mas da toaia! Não faça arroz de puta, que é lozário! L'Ozário do caralho! Nem fiquista! Éstas no fiquista! Éstas no fiquista! Não faço o porno do canto! Ok, pronto! Pronto? Ponto! 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 Para o ímpar. Um, dois, três. Empatou-me, outra vez. É melhor tirar as duas. Se calhar faz mais sentido. Sim, pode ser. Para o ímpar. Um, dois, três. Ok, estou a escolher. Então a consequência que eu vou escolher, para quem perder, o empatar, nunca se sabe, vai ser levar umas chicotadas. Como assim? Sabes aquelas gaijas que fazem dominatrix? Eu gosto dessa ideia. Não é mimos. Ah, é levar mesmo sardas no cu? Minimamente. Não é também um 12 anos crabo. É aquela... Sou racista do caralho. Continua. Mas é mesmo na pele? Ou seja, nós temos que tirar a boca. E tem que ser no cu? No cu. Agora se vou mal. Não, é no cu. É no cu mesmo. Sim, no cu, mas não é no olho do cu, mano. Tinhas que abrir e a gaita lhe dá uma escutada no olho. Não, não. É só mesmo na nádega. Na nádega, pronto. Nas nádegas. Aquilo pode fazer assim. Pode fazer assim, estás a ver? O efeito chicote. Sim, sim. Ok. Vamos a isso então? Vamos lá, né? Vamos lá. Sou eu a começar com as piadas, não é? Estou. Sabes... Então, posso? Não, não, não. Não, não. Isto não conta, não conta. Não me estou a rir. Só conta quando eu ser a piada. Atenção. Tu até lá podes... Já libertei tudo, caralho. Sabes quem é o MC Want Wine? Não. MC Kevinho? Não. Ok. Sabes qual é a diferença entre uma pistola e uma mulher? Então. A pistola tem silenciador. Boa. Qual é o animal que já não vale nada? O javalinho. É podido, porque tens aqui o pessoal à volta. Não, mas isto é bom. Isto é bom. É mais podido. É mais podido. Vamos assumir isto, que é muito mais podido. Isto é bom. Isto é bom. Isto é bom, meu. Eu também ia me perdendo naquela. Portanto... O que é que tem mais piada do que um bebê morto? Eu gosto dessas, tu sabes. Um bebê morto vestido de palhaço. Eu perdi este. Sem um sorriso. Porquê que... Porquê que o bombeiro não anda? Porque só corre. Ok? Porquê que as loiras não comem banana? Porquê? Porque não encontram a verguilha. Boa. No jornal de notícias. Estão a violar os direitos. E eu disse logo. Ainda bem. Eu sou canhoto. Aguentei-me, cabrão do caralho. Esta foi fodida. Esta foi fodida. Esta foi bem fodida. Sabes qual é a diferença entre um tetraplégico e a massa? A massa mexe-se quando as chupas. Hein? Sabes porquê que eu tomei um suco devagar? Porque era suculento. Ok. Qual é o meio de transporte mais utilizado na Etiópia? Qual? O vento. Desculpa. Vira-se a mãe para o filho. Filho, não achas estar na hora de morar sozinho? Vira-se o filho. Tens razão, mãe. Passa-te ao caralho. Sabes como é que se chama um puto que sofre bullying? Oh, mano. Deixa-me preparar, mano, que eu acho que vou morrer nesta. Como? Chama-se Francesinha. Está sempre a levar molho. Por acaso, o que eu estava a pensar ia ser diferente. Era? Sim. E fazia mais sentido. O que está a pensar? Sabes como é que se chama um puto que sofre de bullying? Como? Lá cá o gordo, a filha da puta. Acho que a filha da serra. Ah, ok. Não pode, esta não pode. Ok. Vira-se a terra. A lua. Lua, queres um bocadinho? Vira-se a lua. Não. Hoje estou cheia. O que é que tem 100 pernas e não anda? 50 crianças paraplégicas. Quase. Quase. Chega um amigo a casa do outro e pergunta. E aí? Firme? E o outro? Não. É futebol. Desfoda-se, eu não percebi muito bem. E aí? Firme? Firme? Não. É futebol. É o que é futebol? Futebol? Não estou a perceber a puta da pia. Claro, quem é que percebeu aquilo? Vocês perceberam? O que é que é que é para que está a minha tendência? É fio. Esqueci a surpresa. É que eu não percebi a puta da piada, mano. Já foste, caralho. Já não dá, já não dá. Já não dá, não. Sabes como é que eu fiz os meus filhos pararem de roer as unhas? O quê? Partilho-lhes os dedos. Porquê que o pinheiro não se perde na floresta? Porque tem uma pinha. O que é que diz um escorrega ao outro? O quê? Os anos passam rápido. E é verdade. Vamos para a última? Para a última. Isto é o desempate, meu puto. Bora lá. Se for empatado também, levar uma chicotada. Eu não quero muito, na verdade. Mas nem eu. Seja uma gaja boa, meu Deus. Nem eu. Foda-se. Está mortinho. Então, olha. Porquê que a aranha é o animal mais carente do mundo? Porque é um aracnídeo. Eu parecia um porco. Viste o que é que eu fiz? Eu pareci muito. Mas foi uma boa tática. Foi uma boa tática. Foi, mas eu consegui controlar. Já não ganhas. Eu agora posso te ganhar esta merda. Portanto, vou escolher aqui uma foda. É por ordem. Não é escolher. É por ordem. As coisas que eu quiser. Vai para o caralho. Esta é a minha estratégia, meu. Está bem. Há duas coisas que não envelhecem. O quê? O mel e uma criança com cancro. O mel e uma criança com cancro.